E aí pessoal, bem-vindos ao Cantinho de Casa E se sua frutífera morrer, ou sua planta dentro de casa morrer, por que ela morreu? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo Pessoal, eu gostaria de deixar um desafio para vocês aí, você que é mais corajoso, deixasse nos comentários aí Você já deixou alguma planta morrer? Se sim, deixe aí nos comentários falando que sim, e o motivo que você acha disso ter acontecido Se não, deixe aí nos comentários pessoal, por que você nunca deixou uma planta morrer? Quais são os cuidados que você tomou para isso não acontecer? Aqui pessoal, tem aqui ó, infelizmente, um pezinho de fruta do conjo no vaso Foi a primeira frutífera aqui em casa que realmente eu não tive sucesso Ela não foi para frente, acabou pegando uma doença, que eu vou explicar para vocês aqui E acabou morrendo, beleza? Então esse vídeo é para explicar para você, para você não deixar suas frutíferas morrerem Suas plantas em geral morrerem Então pessoal, vamos começar com arroz com feijão aí, ok? Por que que geralmente essas plantas morrem? Pessoal, a irrigação é meio batida eu falar aqui para vocês, mas é um dos principais fatores da sua planta morrer Seja para mais, seja para menos Quais são os indicativos que você está fazendo aí, que a sua planta está regada de forma incorreta? Pessoal, se as folhas da sua planta começaram a ficar amarelas, isso é um indicativo que você está regando demais a sua planta Beleza? Agora, se a ponta das folhas está ficando aí com a pontinha preta E aquelas folhas ficam murchas Quer dizer que você está regando sua frutífera aí de forma ineficiente Beleza? Outro cuidado que a gente tem que tomar, que é muito importante Inclusive eu tenho até outros vídeos aí no canal Em relação à drenagem do vaso Às vezes, tem muita gente que fala assim Ah não, Márcio, mas eu molho bastante e tal E para mim está tudo ok E a terra está sempre molhada Pessoal, a terra estar molhada não quer dizer que a terra está encharcada não Não quer dizer que é uma poça de loma não Olha aqui para vocês verem a diferença Olha, a terra está úmida, mas não está aquele barro Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso Beleza, pessoal? Vamos lá Em relação à adubação Pessoal, se você está plantando uma frutífera Ou seja uma planta qualquer no vaso A planta, pessoal, ela não vive só de água não A planta vive dos nutrientes da terra também Além da fotossíntese, é claro Então o que você tem que fazer? Você tem que sempre estar adubando aí As suas plantas frutíferas em geral Inclusive eu tenho até vários vídeos aqui Indicando a como fazer um adubo Que eu vou deixar até na descrição do vídeo aqui Que você faz um NPK caseiro Que são os micro e más nutrientes aí Que vão favorecer o desenvolvimento da sua planta Potássio, fósforo, cálcio Para fazer a sua planta poder desenvolver Além do nitrogênio também Que faz parte aí Do crescimento e desenvolvimento da sua planta Beleza? A outra O outro problema Que pode gerar a causa Da morte da sua planta, pessoal São as pragas Pulgões Podem acabar com a sua planta Principalmente quem cultiva verduras As coxilhas Eu já fiz vários vídeos aí no canal Vou deixar na descrição aqui Da forma que você faz Básico Com leite Com água Que você mata essas pragas Agora, pessoal Formiga Você tem que tomar cuidado A formiga Além dela atacar as folhas das plantas E trazer outros insetos aí Como as coxilhas Como os pulgões A formiga, pessoal Ela acaba Destruindo as raízes da sua planta também Além disso Ela mata as folhas novas Da sua planta Então a gente Não dá essa seriedade Para essa praga, não Então o citromarx Igual eu já falei para vocês Ele é um ótimo agente Aqui em casa Eu não deixo faltar Para matar as formigas, não Vou deixar na descrição do vídeo aí Esse vídeo também Beleza? Então, pessoal Outra coisa Que pode prejudicar Demais Demais As suas plantas É você não Não favorecer, pessoal Em relação A luminosidade Eu tenho uma planta Dentro de casa Marcia e tal E ela está morrendo E ela está feia Pessoal A planta precisa de claridade A planta precisa de luz solar Se você não fornece Luz solar Para a sua planta Infelizmente A sua planta Tende a desenvolver Muito pouco Porque ela vai pegar Pouca irradiação solar Consequentemente Ela vai fazer Poucas fotossíntese E você vai acabar Tendo um subdesenvolvimento Da sua planta aí Infelizmente Beleza? Então eu gostaria Que vocês deixassem aí Você que é corajoso Você que acompanha No canal Eu gostaria de agradecer Pois o tempo De ninguém está fácil Eu sei que todo mundo Trabalha O pessoal tem filhos aí E eu agradeço O investimento De vocês Do tempo de vocês E considero muito vocês Então eu gostaria Realmente de agradecer A companhia de vocês aí E peço Convido a vocês A participarem mais A discutir A colocarem nos comentários As dúvidas de vocês A colocar o feedback De vocês Em relação à experiência De vocês Pois ajuda bastante A gente a evoluir junto E crescer No conhecimento Para a gente poder se ajudar E poder sempre Mantém nossas plantas Lindinhas aí Essa planta minha aqui Igual eu falei no início do vídeo Por que ela morreu pessoal? Ela pegou uma espécie De fungo Que foi atacando Nas partes Superiores da planta Eu não sei se foi Algum inseto Alguma coisa E foi contaminando a planta Então ela ficou podre Até certo ponto Eu podei Ficou uma pontinha Que eu deveria ter cortado também E acabou afetando Pessoal Por que que eu não joguei Fora ela Ou não troquei? Vamos lá Eu pessoal Eu sou uma pessoa De resistência Eu sou uma pessoa Que acredita bastante Então eu vejo Às vezes Alguma folhinha Alguma coisa brotar Assim Eu estou dando Uma oportunidade Para ela se renovar Então eu estou acreditando Na possibilidade Dela crescer Novamente E se desenvolver E além disso Ela começou a sair Quando eu regava ela Parece que apodreceu As raízes também Eu não cheguei a podar As raízes Nem troquei ela não Até plantei uma cebola Aqui ó A cebola já está Dando outras Três cebolas Aqui depois Na hora que tiver Na época de colher Eu vou mostrar Para vocês aí Beleza Então fica a dica Para vocês Se você gostou Do vídeo Deixe aquele like Se você não gostou Do vídeo Deixe o dislike Não esqueçam De comentar E participar Para essa família Do cantinho de casa Ficar cada vez Mais forte Beleza meus amigos Fiquem com Deus Bom início de semana Para vocês Aquele abraço Até mais Tchau 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 tchau